Agora com vocês, o desfile Mãe da Pai, primeiro ano de 2011. Ana Luísa, representando... Calde! Ah, Pedro Alves, Calde! 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 Editor, representando... É! É! Já não esqueci! Como chamar? Ai, que si! Como chamar? Eu amo! O amengo! Pedro Martins, representando... É! Estou esperando! É! Guilherme, representando... Obranto! Guilherme, representando... Guilherme, representando... Felipe Campos, representando... Não mais representamos... Claudio! Francisco representamos... Agora todo mundo na pacharela! Eu não vou! Todo mundo na pacharela! Vamos lá! Eu vou virar... Eu vou virar assim, ó... Você não tirou? Olha! Aí tu pode tirar? Ei! 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 E assim acaba o desfile em homenagem aos pais. Papai! Eu te amo! Beijos! Beijos! Ah, eu gosto dele! É legal! Meu pai! Mas... Eu gosto de coelha... Eu não gosto... Mas... Feliz dia dos pais, pai! Eu te amo! Papai! Eu gosto de te abraçar... Muito! 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 Beijo! Eu gosto muito de você! Meu pai é legal! Ele sabe jogar futebol! Ele sabe jogar futebol! Ele é radical! Ele... 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 É... Caça... Caça... Brubeleta! Ele peste, casete! Ele anda de moto! Ele joga futebol muito bem! Cada fraque! Saiba... Cuidado! Eu gosto porque você irenenos os pais! Eu gosto muito de você! Você... Pra mim, você é melhor pai do mundo... E eu... E você é muito legal pra mim... Tchau! Um beijo! Eu te amo, papai. Ele brinca comigo e traz muitos presentes. Às vezes, ele conta histórias para mim do mundo. Eu amo, papai. Beijo. Papai, eu te amo de coração. Beijo. Papai, eu gosto muito de você. E amo você. Eu te adoro. Beijo. Papai, eu gosto muito de você. Você é muito legal.